Tá, antes de começar esse vídeo eu tenho que explicar que tá rolando um culto religioso numa igreja a alguma distância daqui Só que o microfone do áudio é tão bom, mas tão bom, que tu provavelmente vai escutar uns aleluia durante o vídeo Então é isso Então é nesse clima de brilho, luz e paz que a gente começa a temporada 2019 do Dois Quadrinhos News A empolgação geral do público era um absurdo É como uma nova temporada de Black Mirror, todo mundo comemora Tá, eu vou ser sincero, eu vou começar muito bem a temporada 2019 As notícias de hoje são bem, bem legais No último sábado eu tava em São Paulo e eu fui cobrir uma palestra do Levi Trindade, editor líder da Panini Lá na Comic Shop Comic Boom O vídeo na íntegra vai ser disponibilizado aqui no Dois Quadrinhos nos próximos dias Sabe tudo aquilo que tu queria que a Panini respondesse sobre o aumento de preço, o erro de revisão e tudo mais? Pois é, tem tudo nesse vídeo Mas aqui eu vou procurar comentar algumas novidades bem específicas que ele anunciou lá durante a palestra Primeiro, acho que uma das mais legais é a Saga de Thanos Se você não sabe, essa é uma compilação de histórias da Marvel que é inédita no mundo O único lugar que saiu é no Brasil Porque na prática não existe esse arco de histórias a Saga de Thanos Essa foi uma compilação que a editora Abril fez, lá acho que nos anos 90, 80 E agora a Panini vai lançar aqui no Brasil uma edição especial justamente pra trazer de volta essa história pros leitores brasileiros Vão ser dois volumes ao todo em capa dura e cada um deles vai ter umas 450 páginas mais ou menos Então esperem... na verdade eu acho que é uma política da Panini recente, né? Eles estão lançando só compilações assim bem grandes Pelo que o Levi disse, vai ter todo o conteúdo que tinha, o que a editora Abril publicou no Brasil E outras histórias ainda, ele vai pegar desde a primeira aparição lá do Adam Warlock E mais alguns pontos importantes do personagem Toda aquela saga do Capitão Marvel Vai ter a primeira aparição do Thanos e até o ponto em que ele vai acabar morrendo Eu já li a Saga de Thanos faz algum tempo e é muito legal É escrito pelo Jim Starling, que é o rei das sagas cósmicas E a inventividade dele é muito interessante Como ele pensa no espaço e nas forças cósmicas interagindo Aí tem o Thanos contra os Vingadores, tentando conseguir o Cubo Cósmico pra destruir a Terra Dá uma lida nisso Outro lançamento legal é A Queda do Morcego Que vai sair em três volumes de 400 e poucas páginas em capa cartão Sim, sem capa dura, A Queda do Morcego publicada na íntegra pela Panini Também tu já deve estar sabendo disso lá na Comic Con Experience A Panini anunciou Sandman em dez volumes em capa cartão Sim, eles vão republicar Sandman Na verdade isso é uma republicação que está acontecendo nos Estados Unidos Com novas capas do Dave McKean É bonitaça Então se tu quer uma versão mais econômica de Sandman Tá aí a oportunidade Agora a gente só tem que torcer pra que esses quadrinhos não custem, sei lá, 60 reais em capa cartão Se sair por um preço de 20 até 30 eu acho que tá valendo Ah, e uma informação que o Levi me deu no fim da palestra É que essa publicação em capa cartão do Sandman Não vai interromper a publicação das edições definitivas em capa dura Então tá tudo certo Se tu tá acompanhando na outra publicação Tu vai conseguir acompanhar que ela não vai ser interrompida E agora eu acho que é uma novidade exclusiva aqui do canal Que é a coleção Batman Noir da editora Panini Como tu já tá sabendo O Batman tá pra completar 80 anos E a Panini vai publicar 4 encadernados no ar Que são encadernados em preto e branco De histórias do personagem Então vai ter o Cavaleiro das Trevas 1 Lá do Frank Miller Só um em preto e branco Batman e a Corte das Corujas Que pelo que eu pesquisei lá fora Essa compilação dos 952 tem da edição 1 a 11 Então é a Noite das Corujas e a Corte das Corujas Compilados numa edição em preto e branco Também vai ter o Batman Longo Dia das Bruxas no ar E Batman Vitória Sombria no ar Segundo o Levi Eles gostariam muito de publicar O Batman Noir do Eduardo Risso Que é uma publicação que tem o Flashpoint E o Cidade Castigada Só que a DC ela complicou E a princípio isso não vai sair no Brasil Mas o Levi tá tentando Assim, legal a iniciativa da Panini Pra completar os 80 anos do Batman Mas se tu quer uma opinião minha Eu acho que seria mais legal Se eles publicassem quadrinhos Que não saíram ainda em edição definitiva no Brasil Por exemplo, eu tô há muito tempo esperando Batman Black Mirror Que é aquele arco do Snyder que é maravilhoso Pra mim é clássico do Batman instantâneo E aí eles vão republicar Longo Dia das Bruxas Que saiu esse ano se não me engano ainda A republicação E agora vai sair uma versão em preto e branco Pra quê? E ainda falando da Panini Tem uma novidade sobre as revistas mensais Primeiro um abraço pro Ronaldo Que me mandou essa informação lá na página Dos caras do Facebook Basicamente eles listaram As revistas mensais que vão começar Em edições nº 1 Em 2019 A primeira delas é o Venom Do Donny Cates Que isso realmente merece o teu tempo É aquela brincadeira que Venom é melhor que o Watchmen Não, não é melhor que o Watchmen Mas é realmente muito bom O Deadpool do Scott Young Também vai ser aí mensal O Capitão América do Tanerice Coates O Homem-Aranha Que deve ser o do Nick Spencer com o Ryan Otley Eu espero que essas revistas que eu citei até agora Saiam só a revista principal Tomara que não tenha nenhum penduricalho O Homem de Ferro do Dan Slott Vingadores do Aron E isso é o que a gente sabe de novas mensais do Fresh Start E pelo que eu vi lá no Comic Con Experience O Immortal Hulk vai sair direto encadernado Então eu tô esperando novidades ainda Dessa nova fase da Marvel E pelo lado da DC As novas revistas mensais vão ser Liga da Justiça do Scott Snyder E Superman do Brian Michael Bendis E tem um detalhe interessante Que essas duas revistas Elas vão sair com duas numerações na capa Ao melhor estilo que a Marvel fez lá no Marvel Legacy Tu vai ter a numeração nova Tipo Superman número 1 E Liga da Justiça número 1 Mas ao mesmo tempo tu vai ter uma numeração histórica Num cantinho Que vai seguir a numeração antiga das revistas Que é pra basicamente tu como colecionador Não ficar triste E fingir que na verdade fazia parte da mesma coleção Só que vão ser dois números Ah, detalhe O Superman do Bendis Ele começa agora em março Com uma minissérie em três partes Chamada Man of Steel No caso lá fora saiu em seis partes E a Panini vai colocar duas por edição Então vão ser três Até junho desse ano Quando começa Action Comics e Superman no Brasil Assim, Man of Steel é péssimo Eu pelo menos achei muito ruim Foi um começo do Bendis com o pé esquerdo Terrível Ele cria um vilão meio nada a ver Dos anos 90 Porradeiro E aí São vários desenhistas E alguns Pelo menos pra mim Não corresponderam muito Esse começo é realmente muito ruim Mas O que vem depois Que é Action Comics e Superman Tá legal Aí tem o Ivan Reis desenhando Por exemplo Que é uma novidade Ah, e sobre as revistas novas da Marvel Do Fresh Start Eu não entendi Eu achava que fosse uma tendência A Panini publicar tudo em encadernados Aí agora O Capitão América que tava encadernado E o Venom Volta a ser revista mensal Ah, eu preferia continuar nos encadernados Eu tava Eu era feliz até agora Agora notícia relacionada ao Alex Ross O desenhista publicou Uma capa variante De Detective Comics número 1000 Onde ele reproduz Detective Comics número 27 Que é a primeira aparição do Batman Olha que coisa linda isso Eu adoro essas reproduções do Alex Ross O meu amigo João Lá do grupo dos dois quadrinhos Vem falando que o Alex Ross Não tem mais graça Que as únicas coisas legais Que ele tá fazendo São as capas lá do Immortal Hulk Eu discordo Pra mim é sempre legal Mesmo sendo aquelas poses clássicas Dos heróis Então agora é torcer pra Campanini Publica isso no Brasil De algum jeito Mas eu acho pouco provável Porque pelo que eu vi É uma capa variante exclusiva Do site lá do Alex Ross Então Talvez nunca venha pra nenhum lugar E pra terminar esses dois quadrinhos news Tem uma novidade sobre Domus and Clock Sim Em maio desse ano A DC pretende finalmente revelar O segredo por trás Do renascimento DC Essa informação Ela vem das solicitações da DC Pra maio de 2019 E na sinopse Do Domus and Clock 11 Diz ali que o Batman Está atrás da única pessoa Que ele acredita Que pode ajudar ele a salvar o mundo Que é o Rorschach E eu gostei muito da capa da revista Porque é um cara Indo apertar o botão do juízo final E aí a mão do Batman Tá segurando assim Impedindo ele Pode chamar de fanfic Que pode dizer que o Alomur vai me jogar uma maldição na minha cara Mas Ah é muito legal Ver o Batman e o Rorschach interagindo Bom É isso Tá acabando esse boletim de notícias sobre quadrinhos Não morreu ninguém É aquele jornal que não tem sangue Lágrimas Geralmente tem boa notícia Sabe Coisas legais que estão saindo Na verdade só vai ter sangue quando algum herói morrer Mas ele vai voltar Então O Dois Quadrinhos News É sempre notícias boas Links de outros vídeos legais aqui no canto Tem a Mulher Maravilha A Verdadeira Amazona Um lançamento da Panini E tem também Marcha para a Guerra Que é um lançamento da Devir É E boa noite Boa noite Eu vim do lado Eu vim do lado